Quando estou longe de você, uma saudade aqui por dentro me sufoca. Quando você me faz carinho, a sua mão me leva ao céu quando me toca. Como uma estrela você brilha em meu caminho, iluminando o céu azul do meu olhar. Como mulher você completa a minha vida, como uma flor você perfuma o nosso lar. Como uma estrela você brilha em meu caminho, iluminando o céu azul do meu olhar. Como mulher você completa a minha vida, como uma flor você perfuma o nosso lar. Olha pras curvas do seu corpo, é ver o mapa do amor como um tesouro. Sentir a pele do seu rosto, é ter a mina em minhas mãos, tocar o ovo. O seu amor pra mim é muito mais que um prêmio. Ter seu carinho é ganhar forças pra viver. Eu só dependo de você pra ser feliz. Perder você dói muito mais do que morrer. Se for possível perdoar, pelos ciúmes. Que atrapalham o nosso amor, nos perdoamos um ao outro. E seguiremos nossas vidas sem nenhum rancor. Enquanto você me quiser, amor e mimos não faltar a quem lhe dê. Mas se pensar em me deixar, me dê veneno. Enquanto você me quiser, amor e mimos não faltar a quem lhe dê. Mas se pensar em me deixar, me dê veneno. Porque a vida não tem graça sem você.